Olá! Boa noite! Boa noite, Adriana! Tudo bem? Tudo bom! Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Prazer todo meu, Adriana. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação incrível para mim e para a galera aqui do Sul, que é associada da Fábio a todos os anos, tem uma representante aqui da região conversando com vocês. É uma satisfação imensa. Muito obrigado, viu? É um prazer conhecer você virtualmente. Eu não sei se nós já nos conhecemos pessoalmente, mas eu não me lembro, porque com barretina, com todos os trechos fica mais difícil, né? É verdade, é verdade. Hoje a gente já estamos chegando aqui já para a gente fazer essa live especial para vocês. A gente vai contar as histórias de ontem, de hoje, de sempre. Tirar dúvida de todo mundo aí. Vamos falar de fanfar, vamos falar de mó, vamos falar de ir na de frente. A gente só não vai falar de fofoca, porque dá processo, viu, minha gente? Isso mesmo. E aí, Luiz Wagner? E aí, Adriana? Já que você está entrando, está começando aí a nossa live, vendo você por aqui com a gente. Conta aqui um pouquinho para a gente como foi que você entrou, como foi que você se descobriu nesse meio de bandas e fanfarras, como você quis ser mó, né? O que foi que fez com que você se colocasse nesse papel? Pois então, Adriana, eu comecei em fanfarra bem novo. Eu iniciei em 97, aqui na fanfarra de Leos, na famosa CR aqui em Leos. E eu iniciei bem novo, mas eu iniciei em linha de frente, entrando pelo autão cívico, passei guarda de honra. Era fanfarra do colégio, a gente estudava, eu e minha colega, e a gente estudava no turno vespertino. E sempre no iniciário da fanfarra, começava 10 para as 6, o pessoal começava a chegar, e a gente via aquele pessoal chegando. E deu a curiosidade de saber o que aquele pessoal tanto fazia. E aí foi chegando, 7 de setembro, os Estados Unidos foram intensificando, e a gente foi ficando mais curioso até chegar e entrar na banda. E aí a gente seguiu na banda. Ela, depois de um tempo, saiu, e eu continuei. E aí eu fiquei uma temporada em pelotão cívico, depois eu fui tocar prata, isso ainda na fanfarra do CR. depois, em 2000, eu já mudei de banda, a fanfarra do CR encerrou as atividades, e eu fui para a Bamuji, aqui também de Léus, e continuei tocando prata. Aí depois de um tempo, passei a compor a linha de frente na coreografia. Até então, eu não tinha despertado vontade de ser maior de banda. A banda não tinha amor, a banda só tinha baliza. E aí eu comecei a assistir outros mores, de outras bandas, das grandes bandas, e começou a despertar uma vontade. Mas, entretanto, eu era muito novo, então eu não sabia se havia possibilidade de estar ali na frente, porque era uma época que os mores eram muito altos, e eu não tinha altura. Não tenho ainda. E aí foi, foi indo. Aí foi crescendo essa vontade. Aí a banda também, acabou as atividades, e eu segui para outra banda, também do coletor aqui de Néus, que foi quando surgiu a oportunidade de ser maior. Eu estou aí até hoje. Graças a Deus. Já vimos que tamanho não é documento, né? Não, não é. Pois é, sua fama aí aos quatro cantos da Bahia, muito boa. Graças a Deus. Sabemos que você é um dos melhores moles que temos na Bahia, e a gente... Nós ficamos assim lisonjeados em saber o quanto o seu papel é importante dentro desse mundo de bandas e fanfarras, né? Que bom, gente, que bom. E o quanto você pode estar despertando aí nas outras pessoas, nos jovens que estão chegando agora, a vontade de ser mó, porque talvez não só do estudo, né? Porque quando as pessoas sentem a vontade, eu acredito, é quando elas... Quando toca no coração, ela vê aquilo, ela sente vontade de estar fazendo parte daquilo, e aí só depois ela vem estudar, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho muitos amigos aqui na região que eles iniciaram as atividades em fanfarra, e hoje sou moros e sempre me falo que assisto os vídeos, que vi minhas apresentações e que inspiram eles em continuar esse trabalho e fazer suas composições baseadas nas apresentações minhas antigas, já que eu não estou tão atual, dois anos eu parei de desfilar, mas é muito legal saber que as pessoas estão ainda considerando a nossa história e fazendo a história delas baseada no que a gente vivenciou. Invenciou, é isso aí. Certo. E aí como foi que surgiu essa oportunidade para você de ser jurado? Adriana, eu estava... Eu comecei... Eu estava de banda normal, comecei a trabalhar na loja americanas, e a gente sabe que loja de departamento é de domingo a domingo. Então eu já não tinha mais tempo para estar indo para Ituberá, ensaiar e tal. Então eu me afastei um pouco, foi também no ano que a banda paralisou as atividades de campeonato. Aí, nesse ano de 2016, surgiu um convite para poder julgar na associação, na CBF-FB, e aí eu fui. Eu estava de férias nesse período de férias, bateu o sétimo período de férias, então eu consegui julgar, acho que foram três etapas, e aí, durante a reunião de associados, aí eu fui solicitado para julgar a final nesse mesmo ano. Aí, depois desse ano, voltei a desfilar pela FAB, desfilei e travou por estar avaliando. Aí retornei para poder avaliar na Liga aqui do Sul, na Lisboa Fá aqui do Sul, que é uma liga regional, que a gente realiza aqui a Copa Sul-Baiana, e a gente está aí também até hoje. Bom, galera que está aí participando, eu não consegui pegar o nome de todo mundo, não, mas eu acho que você, eu vou te chamar de Bambi em alguns momentos, outros momentos de Luiz Vague. Tudo certo. Tem bastante dessas pessoas que estão chegando aí, Joselito, aqui, Joselito veio com uma pergunta já, Bambi, qual foi o grande legado que você deixou no movimento de bandas e fanfarras aqui no nosso estado? Bom, eu fico muito feliz na palavra legado, porque a gente, né, tão novo e já legado, mas assim, eu sou muito feliz em ter feito parte da história das bandas e fanfarras, porque muita gente não conhece esse mundo mágico da gente, e assim, eu sou muito feliz e muito grato por muita gente ter considerado a minha história, considerado as minhas apresentações e ter levado isso adiante como projeto, como inspiração, e eu me sinto realizado. Desse momento, se eu fosse realmente decidido em não desfilar mais, eu ficaria, eu estaria muito realizado, muito feliz. Ah, que bom. Que bom. O pessoal aí está dizendo que você é o top das galáxias. Massa, massa. Beijo para todo mundo. Então, a gente não consegue ver todo mundo, mas todos sintam-se beijados e abraçados à distância por causa da pandemia. O Marcelo, Marcelo, cabeça, né? Cabeça. quais os maiores que contribuíram e quais os que hoje estão mostrando o seu potencial ao seu ponto de vista? Os que contribuíram para a minha construção? Deve ser isso, né? A pergunta dele. Eu acredito que os maiores que contribuíram dentro do movimento de bandas. O movimento. Pronto, massa. Então, foi isso? Nunca de novo. Foi isso, cabeça? Mas acho que foi. Vamos falar sobre isso um pouquinho de repente, né? Pronto, vamos lá. Eu, quando entrei em bandas, eu ouvia muito falar no Valdir, no Grande Mó Valdir. Eu não conheci pessoalmente, mas eu assisti a apresentações. Valdir foi mó lá na FOMATEF, onde eu era... histórico. Ele tem muita história. As pessoas mais antigas também falam muita coisa legal do Valdir. Eu não conheci, mas eu acho que foi um dos maiores que mais contribuiu para a história e para a vivência de muita gente. Ele tem muitas... Passou por muitas bandas, muitas fanfarras, deixou um legado incrível para muita gente. Mas hoje em dia eu também sinto muito a Valdeci Luzia. A Valdeci é incrível. A Valdeci é uma referência de ser mó feminina, é uma referência de veracidade, de personalidade, é alguém que eu admiro demais. Sinto falta de ver nas apresentações, mas é alguém na qual eu tenho total admiração. Mas tem muita gente massa também. Anderson Assis, que continua... Anderson da Bomboca, que continua a atividade. Vinícius, da Dragões da Bay, que continua a atividade. Wellington da Nova Geração, muita gente massa que continua a atividade. Marcelo Cabeça também, que é uma referência nos móveis de evolução. Passou por outras grandes bandas. Tem muita gente massa. Muita gente legal, né? Eu fico muito feliz de ver que eu sou contemporânea com a Valdeci, né? Nesse mundo de bandas e fanfars, nós começamos juntas praticamente. Ela é um pouquinho mais antiga do que eu, mas mesmo. Muita de fanfars. Mas assim, ela sempre foi muito dedicada, né? Eu tô falando dela porque ela eu conheço particularmente no sentido de trabalho, entendeu? E ela é realmente muito dedicada. Assim como a família dela toda é muito dedicada no que faz. Então, eles gostam muito dessa parte cultural e se dedicam muito, né? Ao movimento. Muito importante. Agora nós temos uma outra perguntinha aqui, Bambi, de Everton. Bambi, gente, como você iniciou o seu estilo de mó? Como chamamos um mó contemporâneo que mistura dança com marcial e etc? Bom, vamos lá. Quando eu iniciei minha carreira de mó, tinha um mó na fanfars de Jiquié, na Fampeme, Risadinha, e tinha um outro mó que era Ednei Paixão. Que Deus o tenha, já não está mais entre nós. E eles tinham um estilo diferente de desfilar, né? Os meninos da... Os grandes móveis em evidência na época, eles tinham um estilo padrão, estilo marcial, que a gente era acostumado de assistir. Mas esses dois, eles se destacavam porque eles eram diferentes de todos eles. Eles faziam muita coisa diferente. Eles faziam essa junção de coisa moderna daquela época, de dança, com a marcialidade, com o militarismo que o comandante precisa ter. Então, eu fui construindo a minha personalidade baseado nisso. No começo, eu era casal mal. Eu fui casal mal com minha amiga Vânia, aqui de Leos. Então, eu seguia esse padrão. Mas quando a gente separou, que eu segui para a Fã Juca de Gandu, aí eu já comecei uma forma, minha própria personalidade, o meu jeito de fazer. E aí, naturalmente, eu fui fazendo... Eu queria ser diferente de todos. Eu tinha um sonho de todo mundo me conhecer. Mas para isso, eu queria ser diferente de todos. e aí foi quando eu... E aí foi quando eu inclementei nas minhas apresentações uma movimentação diferente, né? Os comandos eram diferentes, buscavam a visibilidade tanto da banda enquanto banda, quanto também do público. Era essa mesclagem que eu fazia para ter um resultado final que agradasse a todo mundo e a mim particularmente. E deu certo, né? Graças a Deus. A Carol, Carol Melo, perguntou com quantos anos você começou em Fanfarra? Qual a sua idade quando você começou? Eu pedi para ela não fazer essa pergunta. Agora fez. Eu comecei com nove anos. Nove anos. Aí, Carol, nove anos. Itaberaba mandou um beijo, Noelia Marta e Bambi, como você se sente sendo uma referência? Eu me sinto feliz. Eu conheci muita gente por internet, a Fabiana Moda Fama, o pessoal do Pará, o pessoal de Pernambuco, que via os meus vídeos, porque a acessibilidade à internet é o que traz para a gente essa visibilidade maior. E era massa que eles falavam que via os meus vídeos, sendo que tinha gente com maior visibilidade dentro do Estado. E aí, esses vídeos, eles estavam viralizando na internet e as pessoas começaram a me conhecer a partir daí. E eu me sinto bem, me sinto muito feliz. Me sinto lisonjeado e, maldeixa a parte, eu acho que é. E é importante para mim me sentir bem, me sentir viva dentro do movimento, sendo referência para as pessoas. Ótimo. Marcelo Cabeça. Wagner, eu comecei em evolução e encontrei certa dificuldade para passar para a musical, achando que seria fácil. Você já se imaginou na frente de uma banda de evolução? Já, já. Era uma vontade que eu tinha muito. Só que na região, no sul, a gente não tinha, a gente não tem banda com evoluções. Então, nós tivemos nos anos 2000 uma banda em Itajuípe, que era a banda com a evolução, que era a Faminhais. Só que não era uma época em que a gente viajava para as outras cidades. Então, eu não tive essa oportunidade, mas eu já me vi, sim. Inclusive, eu faço muitas críticas às mores e às bandas de evolução, porque era a vontade que eu tinha muito. E eu vejo que, infelizmente, é uma classe do pessoal de evolução que não está propagando, infelizmente. O pessoal de musical está crescendo mais, está estudando mais. O pessoal de evolução está ficando um pouco mais estagnado, mas eu já me vi muito presente na aula de evolução. Muito fôlego, né? Com certeza. Aí, pessoal, a opinião de Luiz Wagner, com relação aos mores da categoria com evolução. Nataliz, acho que é isso, Nathan Lignes. Wagner, o que você acha dos trabalhos coreográficos do Sul? o Sul tem um nível para bater de frente com os pelotões da região metropolitana? Sempre teve. Sempre teve, desde os anos 90 até os anos atuais. A gente tem muitas referências aqui no Sul da Bahia, grandes coreógrafos, tivemos grandes trabalhos que foram apresentados durante todos esses anos. O Sul da Bahia sempre foi um celeiro de grandes linhas de frentes, desde Cartel até Mores. E os pelotões coreográficos sempre foram referências no Sul da Bahia. Hoje nós temos grandes coreógrafos e coreográficos pelotões, né? A Faebe de Biratanga, a Fonjuca de Gandu, a gente teve um tempo também que Fomeb, Fonsede de Itaúna foram referências de coreografia. Itabuna e Lhéus também sempre tiveram grandes referências. O Danilo Brumacho com Aguiperial, Kleber, Kleberson, muita gente massa aqui no Sul da Bahia. Então sempre teve, sempre teve esse nível para estar concorrendo com as bandas da capital. Certo. E assim, hoje você tem alguma admiração? Essa é uma pergunta minha, tá? Tá. Por algum coreógrafo aqui da Bahia, né? Não vou falar do Brasil não, porque eu acredito que a gente tem muita gente boa aqui. Muita, muita gente boa. eu admiro muito demais, é Emerson, que tá fazendo trabalho agora na Nova Geração, o trabalho dele tá incrível, incrível. Quando eu comecei a coreografar, eu me inspirava em Anderson Assis, nos trabalhos de Bamuka na época. Mas hoje eu acredito assim, que é um trabalho lindo que Emerson faz na banda de a Nova Geração, desde a Fomasta, que eu acho que é um trabalho incrível. É assim, é além do que a gente tá acostumado a ver. Danilo Brumacho, que é meu amigo também, além de meu amigo, é um profissional incrível, que vem se destacando durante esses anos, fazendo os trabalhos aqui no sul-extremo do sul da Bahia, com títulos também na FAB, com a Gua Imperial. Tem Lucas também, que ela tá se desenvolvendo, fazendo os trabalhos bonitos na banda de Ibiratanga. Deixa eu lembrar mais. A gente massa, aqui no sul da Bahia, a gente massa. o Emerson de Jesus Santos, Luiz Wagner, fale sobre a soberania do comandante, Mó, representa, Mó, representa e é a falta de valorização do mesmo, e suas experiências. Bom, não sei se eu li direito a pergunta dele. Mas, será que eu posso dizer? Entendi. Nós fizemos alguns debates em relação a isso, no grupo do WhatsApp. Deixa eu falar, Adriana, a gente sente uma dificuldade, isso sempre aconteceu, na verdade, dessa soberania dos Mórios estarem na frente das suas bandas, conduzindo suas bandas, comandando as suas bandas e tendo total confiança de estar ali. Eu, pessoalmente, já sofri muito com isso, já perdi finais, etapas, por interposição de regência, de dirigentes. Isso é uma, é uma, é uma, é uma coisa, é um acontecimento grave que acontece, e acontece sempre. E a gente sempre debate que deveria haver uma punição muito mais vasta e abrangente dentro do campeonato, para que isso tivesse um pouco mais de poderação. Quando ele entra, é um período, pelo menos os Mórios do musical, tem um período muito curto de comando. Ele inicia, né, a apresentação, conduz a banda até o palco e entrega a regência. Nesse curto tempo, ainda tem dirigente, regente que quer interpor a apresentação do Mó, então é bem difícil a gente aceitar esse tipo de situação. Não é aceitável, os regentes deveriam entender e discernir que é um momento único, né, tanto da avaliação como da apresentação geral da banda. A banda está aí sob o comando do Mó, e ainda que venha haver alguma intercorrência, isso deve ser corrigido pelo Mó, né. Então a gente tem muito regente, muito dirigente que é presidente de banda, então se acha no direito de ter que corrigir e interpor o Mó e dificultar ainda mais aquela situação. A gente, infelizmente, sofre muito com isso, a gente luta para que esses intergios de punição entram no regulamento para ver se consegue diminuir a porcentagem de Mórios que sejam prejudicados por isso. Porque, infelizmente, no regulamento diz que se houver essa interposição, o regente ele vai ser desclassificado. Mas nem sempre isso acontece. E, por acaso, acontece do Mó perder pontos em comando quando isso acontece. Ou seja, quem é vítima acaba sendo punido pelo erro do próximo. Mas, infelizmente, essa soberania não é para todos, é o que a gente busca, mas também do outro lado do Mó, o Mó deve praticar o que a gente tem em casa, deve manter o respeito para a sua corporação, estar nos ensaios para que isso seja evidente e ganhar confiança tanto dos seus dirigentes e regentes quanto da sua própria banda. Tem muita gente mandando abraço e falando, eu não vou estar falando todo mundo aí não, mas tem o Baú do Marcão, perguntou qual o seu grande ídolo. E o Marcelo da Pé Vermelho também mandou dizer que está por aqui. Pronto. Ô Marcão, o meu grande ídolo, como eu falei no começo, foi o Lucivaldo, Rizadinha, que foi moda fanpeme. Ele, para mim, foi uma personalidade na época de início da minha composição. Tiaguinho Mel, Bambi, qual foi a praça que você mais se emocionou e que marcou sua vida? Foi, sem dúvida, esse fancamp de 2014. Foi uma praça, sim, para mim, ímpar. eu estava nessa, a gente ensaiamos, estava com a Fomebe de Ituberá, nós ensaiamos bastante para essa praça. A banda não vinha ganhando etapas há um bom tempo, né? Já tinha alguns anos que a banda não pegava um primeiro lugar em etapa. Era sempre segundo, terceiro, segundo, terceiro. Então a gente foi para essa praça e foi ali na, de frente à cidade do Saber, naquela pracinha onde era a etapa e tinha aqui bancada que estava lotada, a gente era o último grupo se eu não me engano foi a segunda branca do grupo, estava lotada, a remancada, o outro lado estava lotado e a gente estava ali para poder entrar e todo mundo estava gritando, muita gente estava gritando o meu nome, muita gente estava gritando o nome da banda e aí tinha uma entrada que era massa demais e aí a gente entrou com tudo, 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 o pessoal gritava, gritava, gritava e foi a praça que deu tudo certo. Eu não peguei o primeiro lugar no periférico maior mas a banda ganhou mas foi muito emocionante porque todo mundo viu o Fomebe ali, todo mundo gritou para a gente torceu para a gente e foi incrível essa praça, para mim, emoção inarrável, vai ser para sempre a coisa que vai ser para sempre. Eu acho que você responde aí a Noelia Marcial, nossa locutora que estava aqui ontem conosco, ela fala qual a emoção em ir à frente da banda conduzindo-a e através do seu comando. Acho que você respondeu isso agora. é emoção inarrável, gente. É a coisa, é a soberania que você está ali. Geralmente as bandas tem a Baliza e o Mó, né? Mas a Baliza geralmente ela se distancia um pouco na sua apresentação, na sua apresentação da banda e a gente enquanto o Mó continua ali juntinho da banda, geralmente banda de tuba, aquele tuba na gente empurrando a gente com tudo e é momento único. Eu costumo falar para os meus amigos que a gente deve aproveitar essa entrada porque é a marcação da história. Você pode gravar o seu nome na história para sempre em relação a tudo que você ensaiou, tudo que você vivenciou, tudo que você sonhou e assim, é massa demais. Ju Oliveira Rosa Bambi, inúmeras vezes você foi prejudicado por conta da interposição de regente, mesmo você sendo um Mó competente. Aqui você atribui tantas recorrências de interposição. Infelizmente, como eu falei, já sofri por isso, já perdi duas ou foram três finais onde vieram a observação dessa intercorrência. Eu, infelizmente, eu avalie a situação como uma situação chata, porque ainda que houve essa intercorrência, deveria haver como regulamento e desclassificação da regência ou uma punição maior para a banda, mas eu fui punido no item de comando ainda que a banda seguiu os comandos, ainda que o roteiro seguiu certinho, mas foi punição e eu acredito que essa intercorrência acontece por dois motivos, que é realmente a nossa falta de ensaios diários na quadra. A gente precisa estar seguro, a gente precisa estar com a banda o tempo todo em mãos para a gente manter essa segurança, passar essa segurança para quem está de fora e também acho que é uma falta de respeito dos dirigentes e regentes quando eles fazem isso. Eles desrespeitam a gente enquanto profissional, enquanto artista, enquanto comandante, eles desrespeitam e tiram da gente todo o nosso comando, tiram da gente a nossa soberania e é uma situação constrangedora e que só quem passa sabe quão é triste, é frustrante e eu não desejo isso para ninguém. Eu quero mesmo que os regentes se conscientizem que não pode fazer isso. Se está achando que não está dando para poder pegar aquele menino na festa da banda, oriente, passe mais ensaios, intensifica, mas não interponha. É falta de respeito e é falta de respeito e a gente não adianta. Não mais. Muita gente nas nossas assembleias fala sobre isso, esse momento onde eu estou, a pessoa que estou como presidente da associação. Em muitos momentos nós tivemos a comissão do campeonato e muitas vezes foi falado sobre isso, sobre o papel do regente e o papel do humor. Mas, na verdade, agora é uma opinião minha pessoal, não como presidente, mas como pessoa, é de que os regentes, os dirigentes da Associação Fás, eles tinham que estar nessas lives agora, estar participando, porque é importante eles saberem quais são as dificuldades de vocês. Isso, Adriana, é isso. Lá dentro da assembleia é muito papo, é muita coisa para se tratar ao mesmo tempo. E eu acredito que essas lives, né, porque, assim, infelizmente, a gente está num momento dessa pandemia que não é nada bom, nós estamos vivendo na pele e amigos próximos da gente com essa doença e nós sabemos que isso é horrível. mas, assim, o que está servindo para a gente nesse momento? É justamente conhecer um outro lado da tecnologia, que é estar aqui agora de frente, conversando com as pessoas e tirando um pouco das dúvidas, né? Só que, além disso aqui que a gente está fazendo, desse papel aqui de estar entendendo um pouquinho de vocês, nós também precisamos que os dirigentes que representam a banda de cada um de vocês tenham essa mesma visão para que eles possam defender isso dentro dessa festa. Não sei se você conseguiu me entender. Sim, consegui entender. O que acontece, Adriana, é que algumas pessoas criticam, me criticam porque eu faço comentários nas redes sociais e eu não estou presente nas assembleias. Eu entendo que a assembleia ela é muito vasta, a gente trata-se de vários assuntos naquela assembleia, né? Realmente a gente tem que estar ali para poder estar debatendo, mas o que eu também penso é que a gente quanto o Mó, a gente quanto o Corel, a gente quanto o instrutor de linha de frente deve também sentar com o nosso dirigente, com o nosso regente e conversar e orientar ele de que a nossa responsabilidade e a nossa importância dentro da banda ela existe para que ele como um dirigente votante, direita a voto, direita a opinião, na assembleia, ele possa discernir, ele possa dissertar dentro da reunião como dirigente sobre as nossas importâncias, as nossas fragilidades dentro da nossa banda. Não é só juntar um grupo de Móres e ir para a assembleia para a gente estar buscando, reivindicando, brigando, não, não é assim, a gente precisa concentrar os nossos dirigentes e eles precisam discernir de que a nossa importância e o nosso respeito é válido, entendeu? Então, quando a gente abre um canal como esse, que a gente pode estar debatendo pessoas que têm o conhecimento, infelizmente, eles não participam, eles não estão presentes, então, acaba levando em consideração a sua opinião única que eles têm. Gente, isso é infelizmente uma realidade que a gente passa, mas que é real. É verdade. A gente precisa mudar isso e de repente esse é o momento, né? Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Dandino, AP, acho que é esse o nome, Dandino. Wagner, como foi sua temporada na IERP? No IERP eu passei maus bocados. Foi, é uma galera massa, uma galera experiente, né? Foi uma, a gente, no IERP, de equé, tinha muita, tinha uma turma de outras cidades, né? Que a gente era de outras cidades, a gente se unia, nos unimos no IERP. Então, fez uma banda muito massa, um som muito massa, mas infelizmente era uma banda estadual que não tinha recursos, né? Para manter o ano de frente, para manter um patamar físico e logístico comparado das outras bandas do grupo. Na época a gente competia com Bamuca, de Camaçaria, Dragões da Bahia, São Francisco do Conde, então a gente não tinha esse mesmo patamar financeiro, né? Logístico. Então, infelizmente, a gente ficou para trás. Mas foi uma época de conhecer muita gente, muitos amigos, muitos amigos, adoro o GQ, adoro o GQ. Então, assim, mas não foi das minhas melhores temporadas, não. Não foi, não é, na minha carreira de Mó, eu geralmente não tenho boas lembranças, não. Não, né? Mas vamos deixar isso no passado que outras lembranças boas, com certeza você tem lembranças boas de muitos lugares, né? Muitas, muitas. Joseph, Bambi, o que você acha de Élice? Acho que é isso. Élice, é. Ele é o Mó Élice da Bahia. Eu acho que, na verdade, eu acho que eu já falei isso para ele, já falei para isso para um monte de gente no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo de Móris, viu, Adriana? Que a gente debate muita coisa. Na verdade, a composição da sua apresentação, ela é livre, né? A gente faz o que a gente acha coerente, o que a gente acha bonito, e a gente deve considerar isso. É a nossa apresentação, é a nossa personalidade, né? Então, isso tem que ser considerado. Dentro do, existem os itens de julgamento, comando, marcha, garba, marcialidade, interação, né? Todos esses itens que a gente compõe, o perfil do Móris. Além disso, tem a sua apresentação que pode ser completada com esses, com esses, como posso dizer, com esses, com essas nuances, né? Mas, você fazer uma apresentação só girando o bastão, dedilhando, 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 dedilhando o começo ao final, e cadê o comando, né? E cadê a visibilidade, e cadê a marcialidade? Aí você dedilha, 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 esquece de machar, esquece da sua postura, esquece da banda, entendeu? Então, tem tempo pra tudo, você pode ali, entrar bonito, fazer sua apresentação, conduzir sua banda massa, e quando chegar dentro da concha, arma a concha, e aí você pode fazer o que você quiser, dentro dos parâmetros, né? Do bom senso, a gente pode fazer uma apresentação bonita e marcante. Pronto. Noelia Marten, Bambi, fale pra gente como é trabalhar com o maestro Dedeca Batista. É incrível, é incrível, é um dos, é incrível, eu posso dizer que foi o melhor, o melhor, o melhor agente que eu já tive, que eu já tive. Ele é do tipo inverso a todos os outros, ele vai além de qualquer expectativa, ele apoia a gente quanto maior, ele apoia a gente como coreógrafo, ele apoia a gente como estúdio dentro de frente, ele pinta uma bandeira, ele arma um bastão, ele confecciona um adereço, ele cola uma bota, ele faz de tudo para o bem-estar da banda, e principalmente para o nosso bem-estar. A gente debate repertório, a gente fez uma temporada na Bantiba de Belmonte, fizemos uma temporada na IERP também, mas na IERP ele não era regência, era músico, nós fizemos uma temporada também na Família de Tuberá, que foi a última vez que nós nos apresentamos juntos, e assim, ele é referência para muito, para muito, muito dirigente, muito regente nessa questão de ser regente para Comó, além de ser um amigo muito querido, além de ser uma pessoa que eu tenho total admiração e muito amor. Graças a Deus, que bom, viu? Ian Regis, querida Bambi, qual a banda da região metropolitana do interior, você tem vontade de conduzir lá? Eu tive muita vontade do IERP, desculpe, da Impacto Salvador, eu achava massa o Impacto, achava incrível o Impacto, eu tinha muita vontade, e nos, assim, anos passados, eu também gostava muito da Banuca, anos passados. Ótimo, Sheila, Sheila, Ban, eu tenho pensado muito em voltar a ser mó, porém, algumas coisas mudaram, e eu estou fora dessa contextualização. Qual conselho você pode me dar com relação a isso? Sheila, na verdade, a atualidade, ela tem outras referências. A gente que tem uma turma que trabalhou nos anos 90, nos anos 2000, então muita coisa se passou, muita coisa se modulou, muita coisa se modernizou. Não quer dizer que você seja inadequada para estar comandando a banda nesse momento, não. Sua personalidade, de quando você comandava a banda, pode, sim, ser vrada no momento. Ser mó não é ser coisa de outro mundo, é ser comandante, é ser interiado com a sua banda, é ser marcial, não tem outra, não tem outro discernimento. É por esse caminho. As composições, as nuances, as personalidades de cada mó e ser definindo de acordo com a sua produção. Quando você vai produzindo sua apresentação, a gente vai conhecendo uma nova personalidade. Eu sou muito, entrando nesse assunto, eu sou muito fã de mó feminina e eu acho que a gente, ano passado, na FAB, a gente trouxe algumas móveis femininas que foram apresentadas e é massa isso, porque ver uma mulher no comando de uma banda sendo feminina é muito lindo, eu acho massa. Eu acho que deve voltar sim, viu Sheila? Tinho já autorizou, a Banjaque está voltando, então vem para cima. Ó, que bom, viu Sheila? Quero ver você ir na frente da Banjaque outra vez. Emerson de Jesus Santos, Luiz Wagner, mesmo introduzindo coreografias em sua execução de comandante, mesmo sabendo que poderia te prejudicar, qual a sua filosofia? Bom, eu sempre, como eu falei no começo, sempre quis ser diferente de todo mundo. Eu achava que compor uma apresentação diferente de todo mundo me daria uma visibilidade e uma segurança de eu poder produzir algo diferente de todo mundo. Como eu disse, eu sempre quis ser visto e ser reconhecido por algo que eu fazia. Então, introduzir essa... Um minutinho. de uma forma diferente. Tudo certo. Pronto. Pode falar. Então, foi esse que me trouxe a fazer... Na verdade, eu sempre fui muito ousado, então eu queria introduzir também essa ousadia. não sabia se ia dar certo. Algumas vezes deu certo, outras vezes não deu certo. A caneta comia algumas vezes, mas a gente insistia e no final o resultado era positivo porque as pessoas elogiavam, as pessoas falavam que era massa, os agentes falavam que era massa e aí a coisa funcionava. Foi massa. José Lito, Bambi, o que você achou da morte da Fancor em 2019? Incrível, incrível. A Tayla é minha amiga, a gente conversou. Logo quando iniciou o ano, Bico me chamou para poder comandar a Fancor. Só que a logística e o Salvador não estavam batendo. Não tinha como eu ir para Salvador para poder ensaiar, para poder desfilar, para poder voltar e trabalhar na segunda-feira cedo. Então, fiquei tentando, a gente ficou conversando há alguns meses, mas não deu. Aí foi quando surgiu a vontade dela que era a baliza da banda ser mó da banda. Então aí, Bico conversou comigo para ver a possibilidade de eu estar conversando com ela, orientando ela sobre a possibilidade dela se ser a mó da banda. E eu super apoiei, eu falei assim, Bico, a hora é essa porque a gente precisa ter alguém de confiança, alguém de casa, alguém que precise nascer junto com a banda nesse momento que a banda está subindo de novo o grupo. Então, eu acho que vai ser uma experiência legal e foi muito mais que além do que esperado. A Thay Mostop tem muita personalidade, ela é linda, ela trouxe uma forma feminina de fazer mó, diferente também, e está aí, mostrando para que veio. Pronto, Carlos Show. Eu estou vendo aqui os comentários de Caroline Scopelli. Estou só olhando, viu, Carol? Maravilha. Bom, Bambi, Carlos Show, Bambi, fala um pouco das inovações para a Mores em termos de dupla. Dupla? Isso. Anos passados, nos anos 2000, 2000, era muito apresentado Mores em dupla, né? Na live de José Dantas, ele falou uma coisa que é real. Para a banda, não existe dois Mores, deveria ser apenas um, é o correto, né? Nos submodos do tempo, é o correto. Entretanto, na Bahia, tudo é inovação, tudo é massa, a gente faz do nosso jeito, né? Então, Oi, Vânia, a gente foi dupla, amiga. Então, foi criado casal-mó, foi criado dupla-mó, né? E foi criado também, já teve trio de Mores aqui na Bahia. No regulamento, ele diz que, no regulamento antigo, para avaliar, tinha que diversificar um ou outro. Hoje, se eu não me engano, os meninos julgam de igual para igual. Mas, eu acho que é uma proposta muito arriscada quando você coloca dois, porque vai ter que, ter que ser croninha, vai ter que ser tudo muito parecido, né? Desde idade, desde idade, ou desde altura, desculpa, desde altura até toda a construção da apresentação. Marcelo Cabeça, Wagner, sobre o comando de voz, qual a sua posição sobre utilizá-lo? Em regulamento, pede na entrada e fora tem uma introdução, e fora tem uma introdução sobre o mesmo. Qual a sua opinião? Gente, quando a associação propôs que nós estivéssemos introduzindo um comando de voz na apresentação, eu fui muito contra. Na verdade, eu fui muito contra. Fiz algumas postagens sobre isso. Por quê? quando a gente faz esse processo de incrementar novas composições na avaliação, a gente precisa registrar e conduzir e orientar como um todo, tanto os modos quanto os avaliadores. E no nosso quadro não constava uma turma que tivesse experiência com esse tipo de comando, que era a voz. e aí, ou seja, eu não achava que os meninos iriam avaliar corretamente algo que eles não tinham conhecimento. Até que houve o workshop Matos São João que a associação propôs a fazer e realizou e trouxe o Zé Dantas que orientou o pessoal, tanto os meninos que estavam lá, que eram maiores, quanto os avaliadores. Então, o que acontece? O que eu penso em relação ao comando de voz é sobre quando a gente falou sobre soberania. É aquele momento em que a gente está com a voz totalmente voltada para o comando. A gente inicia a apresentação com o comando de voz, tudo gira com o comando de voz. A gente não tem que ter fazendo comando de bastão e comando de voz ao mesmo tempo, porque a voz é soberana, entendeu? É a ordem unida, não é comando de voz para a banda de deslocamento. Então, você pode fazer no comando da banda, no começo da apresentação ou no final da apresentação, mas eu acho que a introdução do comando de voz trouxe para muita gente um despertar novo, trouxe uma poesia nova de fazer mó aqui na Bahia. Hoje eu sou a favor e hoje muita gente fez corretamente. Eu acho massa. Pronto. Marcos Montenegro, Produções. Tem muita gente agradecendo aí para cima também, viu, Bambi? Mas eu estou falando mais das perguntas que o pessoal está colocando aqui que eu acho que é relevante. Tudo certo. pessoal lá, eu quero... Fala, Marcos Montenegro, Produções. Fala sobre a dificuldade que nós temos em manter o comando na frente da banda. Acho que contra o regente se metendo. É, eu já tinha falado um pouco disso, mas eu vou falar de novo. Marcos, ele é mó da Fonesco de Camaçari, que quando era comandado por Tati, Tati Lima, um beijo Tati, sofria também do mesmo problema. Eu e Tati, na final, que a gente estava concorrendo com outros maiores, a gente passou pelo mesmo problema. Então, assim, como eu falei, Marquinhos, a gente sente essa falta de respeito na pele, é inadmissível, é frustrante, e a gente precisa considerar isso que seja levado para a associação de uma forma de posição mais vasta. Não tem como ser só o regente desfacificado. tem que entrar na avaliação processual de aspecto da apresentação, porque quando existe essa interposição, o que acontece? Danifica todo um processo de aspecto, ou seja, ali vai introduzir o novo comando que é do regente, ele está tirando o comando do mó, então a banda está sob o novo comando. Então, essa interposição danifica todo o processo de aspecto da apresentação, além da clara falta de respeito que eu havia falado. Beijo, Elana, beijo, Elana. Dá-se, o Brito falou 27,5 em Camassari e Bambi, me diga aí. Essa história foi muita resenha. No Cifancam de 2017, a gente estava Fameb e tradicional. Eu estava concorrendo com um amigo meu, Denis Papel, e a gente estava... E nós fizemos 27,5. a nossa nota foi 27,5 e nós empatamos com 27,5. Aí eu fui para concorrer no concurso de quilômetro 100 e de novo eu fiz 27,5 e de novo empatei nessa praça com o Ebert da Banjaque. Então, a resenha foi durante muitos anos e até hoje tem essa resenha do 27,5. A nota que eu levei. Everton Dantas, meu querido amigo, teve alguma entrada que você tem com uma melhor apresentação? Aquela que chega a arrepiar, tem um City com qual banda foi? Foi, eu falei mais cedo que foi a da Fameb em 2014 no Cifancam. Trágica, a gente tocou demais, a gente foi muito feliz naquele dia. Ótimo. Kleber Silva, acho que é Silva Ayus. Comente sobre a final de 2019, o alto nível das coreografias e tendências a grandes espetáculos dos pelotões coreográficos com destaque para o sul da Bahia com a Maria da Paz e seus bolos na final. Há mais ou menos uns cinco anos está sendo introduzido, foi introduzido, temas nas linhas de frente. e assim, é uma busca para uma nova nuance, você introduzir que já houve anos passados, anos 90, quando o Bamuka trazia o Cênico, mas dessa vez com mais força, as bandas vêm trazendo, a gente de frente vem trazendo o Cênico, o artístico com mais força, com uma produção maior, as técnicas e os cenários estão muito mais em evidência e na final de 2019 a gente vê muito isso, principalmente no grupo principal, que foi no grupo no grupo Sênio, banda Marcial Sênio, em que as três bandas trouxeram apresentações dinâmicas com temas, né, Dragões da Bahia trouxe uma apresentação muito, muito rica em cenário, assim como Bamuka também e Nova Geração foi pelo lado da técnica, também introduzindo alguns temas na composição. Maria da Paz foi a banda de Ibirapitanga que trouxe, foi lindo, foi emocionante, né, tinha uma composição coreográfica mais simples, mas o tema da novela, né, a personagem que estava em evidência na época da novela trouxe uma, por ser tão atual, trouxe uma veracidade para aquelas pessoas naquele momento que foi muito massa, as pessoas gritaram, foi a composição coreográfica, na verdade, das bandas hoje e da final de 2009 principalmente, tendem a levar para esse lado do tema, né, as bandas estão produzindo tema, estão focando mais naquela questão de cenários e as bandas coreográficas tendem a ter essa parte no cênico mesmo. Ótimo. Tiaguinho Mel, Bambi, qual foi a praça que você mais se emocionou e que marcou a sua vida? Foi o Cifancan 2014 com a Fomeb. Deixa eu ver aqui, conteúdo maravilhoso, parabéns, fala um pouco sobre as duplas na Bahia, Carlos Schoel, você falou aí um pouquinho, não foi? Falei, Carlinhos, ele faz dupla com a Camila na banda de Itabarabi e eles são literalmente show, eles são muito incríveis, o Carlos tem energia massa, a Camila também tem uma uma postura incrível, amanhã aí, e aí eles são incríveis, um abraço para Carlos e Camila. Ótimo. Cristiano Menezes, o melhor ídolo dele sou eu e Cristiano Samboni. Opa, obrigado Cris, saudades. Graças, como a Sari diga aí, você já disse, pergunta aí para a Bambi se houve, é Tariki, pergunta para a Bambi se houve alguma rivalidade contra o outro mó, não sei se o mó já, já teve, deve estar falando de um específico ou de todos, não sei, acho que de todos, né, é, sempre tem, rivalidade sempre tem, uma rivalidade contra outro mó, entendi, qualquer outro. É, sempre houveram muitas polêmicas aqui na região por conta dessas rivalidades que a gente tinha por aqui, mas era coisa mesmo de vaidade, as pessoas eram muito vaidosas, então era o momento de cada um, mas tinham pessoas que não aceitavam certas situações, mas hoje em dia tanto faz. É, o Marcos Montenegro Produções, Wagner, que você acha da desvalorização da linha de frente junto à associação, somos tratados como periféricos e como mudar essa realidade em que mó está indo dentro também. Assim, Marquinhos, é assim, como eu sempre falei, eu acho que dentro da associação, os associados, eles são, eles que influenciam as coisas acontecerem, né, se os nossos dirigentes, eles não considerarem que a linha de frente tem seu valor, né, tem seu espaço, infelizmente a gente não vai conseguir elevar o nosso nível. Eu sempre falei também que a gente poderia introduzir a nossa pontuação de linha de frente no resultado da banda. Isso, os regentes, eles descartam, literalmente, essa possibilidade, mas é uma situação que é válida, a gente precisa ter essa somatória de nota da linha de frente com a banda para a realidade acontecer, para o que os regentes investem na linha de frente, para que eles respeitem a linha de frente, para que não coloquem o pelotão cívico com três pessoas, para que não deixem para construir a linha de frente na semana do campeonato, entendeu? Então, essa somatória vai fazer com que o trabalho da gente seja respeitado e concretizado, né? Seja valorizado assim como o ensaio de música, assim como o ensaio percussivo. A linha de frente também tem todo o potencial e toda a composição que precisa ter. Então, assim, enquanto periférico, a gente faz um trabalho bonito, a gente investe e a gente só está ali para poder disputar o outro pelotão. Ok. Mas se essa nota também de linha de frente for somada à nota da banda, a gente vai entender que toda a composição, que toda a corporação, ela teve um resultado único e somado, e isso é um êxito para todos. Só não divide as vitórias linha de frente e banda. A gente tem mais ou menos ainda em cinco minutinhos de live. Caso a live caia, eu vou voltar novamente, certo? Para a gente fazer as considerações finais depois. E o pessoal que não fez as perguntas que eu não consegui ler e que vocês acham que é relevante, faz de novo lá na outra live, tá bom? O Flávio Peixoto, Bambi, qual foi o melhor ano e melhor grupo em relação à competitividade entre os mores? Sempre houve grandes competições, sempre houveram, né? É uma pergunta mais complexa porque todos os grupos, eu acho que, vou falar para o ano passado então, ano passado o grupo de Banda Marcial Cênio foi o grupo que teve a competitividade maior. Foi muito competitivo, foram cinco bandas, se eu não me engano, e todos os mores estavam competitivos uns com os outros. Então foi, vamos colocar como exemplo, ano passado, o grupo Marcial Cênio. Ótimo. Bambi, fala aí quais as coreografias de evolução que você tem mais boas lembranças. Esse é o Vladimir, 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 eu não entendi a pergunta. Fala aí, quais coreografias de evolução que você tem mais boas lembranças? A tradicional. A tradicional era das bandas com evoluções que tinha as evoluções mais complexas, e assim, quando a gente visualiza de cima, geralmente nos concursos está... Acho que está travando porque... A minha está travando? Eu acho que é a sua, é. Está travando para mim, pelo menos. Ah, melhor. É só ficar mandando mensagem que deve ser isso. Luiz Wagner, Adriana, boa noite, live incrível, Rafaela Rocha oficial. Por que as nossas bandas têm alguma diferença com as bandas de outros estados? Exemplo, São Paulo e os mores de São Paulo, qual a diferença deles para o da Bahia? Veja bem, em relacionado aos mores, eu sempre achei que na Bahia nós tivemos muitas referências positivas, né? E o que acontece? Não vejo que a gente... A internet está ruim aí, gente? É, o pessoal falou que está, para mim melhorou. Ai, meu Deus do céu. Está paga a internet, gente. Mas assim, os nossos mores aqui da Bahia têm uma forma diferente de fazer, né? Os mores de São Paulo são os mores mais compactos, né? Eles são mais... Eles seguem mais o padrão daqueles mores... É... O padrão de more, né? A gente aqui na Bahia já tem um axé a mais, a gente muda muita coisa, a gente implementou muita coisa, desde o uniforme até as composições, os comandos. Hoje a gente não implementou o bastão mês, que é o bastão que é o mais usado nos mores de São Paulo, de Rio e aqui do Nordeste e também de alguns estados do Norte. Mas eu acho que a composição dos mores da Bahia são os melhores. A gente tem uma vastidão e uma complexidade de mores aqui que é fora do comum. O pessoal está dizendo que tem algumas perguntas no Face da Fábio, mas eu não estou com o Face aberto aqui hoje, eu não tenho como ver. Geralmente, com Raimunda, é que fica, ela fica com tudo aberto e aqui eu não tenho tudo aqui perto de mim. Para ela é mais fácil. Mas, pessoal, manda por aqui que aí a gente vai dando uma lida. Viu? A nossa live está chegando aqui no fim, mas assim que ela finalizar aí, eu passo novamente, tá? Para a gente, pelo menos, fazer as considerações finais do pessoal. Certo? Sim, para mim muito, tudo mais. Bem lembrado, canal Banda Show, destacando reinados. Noelia Marten, parabéns Bambi, posições firmes e conscientes. Pessoal dando muito parabéns aqui para as nossas lives. Alguns dizendo que está travando, que é a sua Bambi, é a sua live. Ô, Noelia Marten, diz Bambi, por que você não é assim sempre? Como é você? Essa noelha perturbação na minha vida, eu sou assim sempre. É que às vezes a gente toma umas cachaça e vai ficar assim. Ai, canal Banda Show diz que você desbanka os reinados. Ih, coisa boa. Esse Léo é incrível, viu? Cristiano Menezes, qual foi o prazer de tocar comigo? Porque foi um prazer enorme de tocar com você. Cristiano é uma pessoa muito legal, eu conheci o Cristiano lá no, a gente tocou junto na Bambupes de Porseguro e na Bantib de Belmonte. E foi um prazer incrível, porque ele é gente muito boa, ele me tratou super bem, ele é muito alto astral, é gente da gente. Está bora no Rio de Janeiro agora e aí só deixou saudades. Um abraço, Cristiano, para você. Pronto, que bom. E aí, galera, vou aguardar vocês na próxima live aqui, que acho que a nossa já vai acabar, viu? e aí a gente começa falando novamente sobre as coisas que você gosta no nosso mundo de bandas e comparras, né? O que você acha que precisa mudar, né? Pronto, a gente fala. Tchau. Meu grande orientador, muito obrigado, Atos Lucas, Rafael Rocha, oficial Adriana, pergunta para você, as federações do nosso estado, por que são tão desunidas em questão de encontro das campeãs? Nossa, na verdade, não são as nossas associações, nós não somos tão desunidos assim como vocês imaginam, né? Na verdade, o que, para o encontro das campeãs acontecerem, precisam que as bandas, né? As corporações queiram estar. Nós já fizemos, principalmente na gestão de Raimunda, na época, encontro das campeãs, das campeãs em Cachoeira, com as campeãs de todas as associações, mas nem todas participam, e a gente não pode estar obrigando a banda a participar, agora seria ótimo, né? Teve uma que foi em... Onde, Adriana? Ah, esqueci, mas teve em Cachoeira, teve lá no Paraíso, como é o nome da Leila, bem que você foi, lá perto de Valença. Já teve duas, já teve umas três, umas três vezes que teve a competição com as campeãs, né? Mas elas nem todas vão, então não deixa de ser, na minha opinião, deixa de ser. Mas não por nós, é a associação, não pelas associações em si. Eu acredito que pelo... pelas as corporações em si, o custo de se ter isso, o tempo para se fazer, às vezes é no início do ano, muitas não têm condições de estar indo, o pessoal está despreparado, no final do ano já não dá mais tempo de fazer também, tem muito disso, sabe? Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver de quem. digna-se. Cara, eu lembro do primeiro ano de Wagner à frente da FAMEB, a banda sempre com notas baixas no aspecto e o cara chega e faz sua espontaneidade e transforma o aspecto da banda. Gratidão. Obrigado, obrigado, amigo. Saudade de você. Foi marcante mesmo, a passagem pela FAMEB, foi muito marcante. eu fiquei na banda foram acho que quatro, cinco anos, mais ou menos, e foram histórias marcantes. A gente começou, eu comecei coreografando a banda, depois eu assumi a banda como mó e fiquei até 2017. Ano passado a gente ia desfilar juntos, mas não deu, mas eu desejo vida longa, a banda está passando o processo seletivo agora da FAMEB e a banda merece vida longa, a banda é incrível, muita gente massa. Gratidão eterna à Bianca e à Emerson, pela oportunidade que foi dada sempre. E a toda turma que compartilha desses momentos maravilhosos que nós vivenciamos na Borola e Tuberá. Pronto. O Cristiano disse que agora ele é cadeirante, uma hora ele vai voltar a andar e voltamos a comer água, meu amigo. O Alex Sanfarra falou talvez os poderes públicos ajudem a melhorar muito essa união. Então, com certeza, com certeza o poder público ajudando, aí chegou. Entrou? Vamos lá. Segunda parte. Vamos lá. Isso. Luiz Alberto, como foi, deixa eu ver aqui, como foi sua experiência na FAEC, a banda teve suas atividades suspensas? Foi. A FAEC, eu fui também, iniciei trabalho como coreógrafo, eu fui em 2009, tá? Era uma banda que eu já conhecia há muitos anos, quando eu comecei, era a banda Estudante de Camamu e era uma banda de gente muito massa também. Foi uma experiência complexa, porque foi na época que eu saí do IERP para poder ir para a FAEC. A banda estava numa transição incrível, porque ela tinha sido campeã baiana, estava subindo para o grupo especial e assim, a galera estava com muito gás, foi uma turma também, que nós juntamos algumas pessoas de algumas cidades, com a turma de Camamu, que é uma pessoa que abraçava a gente de uma forma assim, tão intensa, que a FAEC foi marcante para a minha história. Também gosto muito de lembrar as histórias da FAEC, são histórias assim, emocionantes. Nós fizemos uma temporada de altos e baixos, nós iniciamos com uma melhor banda do grupo na época, nós concorremos com o Bamboo e o Dragões e nós fizemos o melhor musical na final, fomos vice-campeões, mas depois de decorrer nós tivemos uma, fomos recaindo até finalizar as atividades. Foi o último, a nossa última apresentação, eu estava presente e assim, a gente foi muito guerreiro em manter a banda durante um ano e FAEC sinto muitas saudades. Um abraço pessoal de Camamuqueno, Patrick, Keevlin, Wagner, todos eles por terem dado oportunidades incríveis para a gente. Ótimo. Tem alguém que é Neto Cássio, PTE, do Clube de Bandas do Pará. Boa noite aí, né gente? Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live, espero que vocês curtam bastante aí a live com Bambi, o famoso Bambi. Luísa, Luísa Alberto, e hoje, em qual banda você está? Por enquanto eu não estou desfilando não, Luísa, eu estou com a... Ano passado eu estava associado pela Fomebre, mas eu não me apresento, não concorri ao campeonato, tá? Houve alguns intercorrentes, então eu não concorri. Nesse ano está todo mundo sem banda, mas por enquanto eu estou sem banda, por enquanto eu estou só, mesmo cá na... na Liga do Sul, tá? Por enquanto, mas de repente a gente vai aparecer por aí, é o que a gente quer. Ian Reis, Bambi, o que você pensa a respeito do julgamento do Banda Show? Será que falta algo a acrescentar? Falta, falta, porque na verdade quando trouxeram a proposta do Banda Show para a Bahia, trouxe de uma forma muito, ainda muito verde, e as bandas continuam muito verdes. Na outra live, da Edilene e outra live que o pessoal falou em relação ao Banda Show é porque a gente sente saudade daquele foco que as bandas com a evolução tinham, que são as mesmas que participaram do grupo Banda Show. Quando o Banda Show foi introduzido, a gente sabia que seria uma coisa mais cara. Por quê? Porque tem tema, tem produção, tem custo muito alto para ser uma Banda Show, né? Você não está mais para viajar com dois ônibus executivos e levar todo aquele cenário junto com o instrumento no porta-malas de um ônibus. Mas, entretanto, a proposta foi legal, de tornar as bandas aqui da Bahia como Banda Show. Para nós, somos de linha de frente, nós ficamos um pouco frustrados porque a gente gostava da competição, dos periféricos em evidência, mas a gente sabe que tudo se muda, tudo se modela, né? A proposta do Banda Show é única, a gente não tem como tornar isso diferente, né? Eu gostaria, sim, que a gente pudesse retornar às bandas com a evolução, né? Mas as pessoas ainda não acham que isso é retrógrado, né? Eu acho que era a nossa essência, só a gente fazer daquele jeito, né? A tradicional, só a tradicional era daquele jeito, só o impacto era daquele jeito, só a fanduca era daquele jeito, só a integração era daquele jeito, a gente sente falta disso. Mas se as bandas show estão confortáveis na situação, ok, entretanto, elas precisam ter coerência, elas precisam investir. Não dá para levar um tema durante cinco, seis, sete anos e achar que isso é válido só porque elas não têm condições de fazer um novo tema, de criar um novo tema, de produzir um novo tema. O que a gente quer ver é show. Então, eu acho que as bandas show, elas têm que propor isso para a gente. Com certeza. Jadson, Wagner, por que sempre a opção interbaliza as femininas ao seu lado e não os masculinos? A gente, oi Jadson, saudades, amigo. Na verdade, a gente sabe que a tradição era que era o cargo feminino de baliza e o humor era masculino, mas essas coisas não propagam porque a arte ela é unisex, né? Mas, eu acho, para mim, para eu estar do meu lado, eu gostava mais das meninas, né? Mas não tinha nada contra os meninos, não. Só uma, a gente uma vez introduziu um baliza na FAEC em 2012 que, ave Maria, tu é doido. Mas, tranquilo, mas tem muita gente boa. Falando em baliza, hoje o nível de baliza masculino na Bahia está muito elevado, está incrível. E, assim, parabéns para os meninos que estão fazendo um trabalho incrível. a gente está muito feliz com esse crescimento e com essa qualidade técnica dos balizos masculinos. Júnior Rosa, Bambi, você ainda tem aquele gloss rosa e aquele pó compacto que você usava? Ô, Júnior, deixa eu falar. Sabe, né, que Júnior Rosa é a jurada da Fábio, né? Está morando agora no Pará. A gente, nós crescemos juntos lá aqui em Léus. Ele é daqui de Léus, nós crescemos juntos na banda aqui da São Jorge. E ele que me ensinou essas coisas. Ele que passava em mim, que eu sou mais novo, então ele passava em mim e aí eu ia para lá. E só que a gente ia desfilar, passava pó compacto, passava pó compacto do tom de pele dele, né? Então eu ficava um fotasma. Mas era muito engraçado. Era muito engraçado. Saudade, Júnior. Aprotamos demais. Tiaguinho, qual a sua mensagem que você deixa para os mores? Eu deixo que a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar, a gente tem que sair muito, tem que treinar muito. Primeiramente, vamos ganhar o respeito da nossa banda, vamos voltar de novo para as quadras, muito ordenhida, essa questão da ordem está muito abandonada. Infelizmente, nossa técnica, ela só é concretizada, ela só é segura quando isso acontece na quadra. A gente tem que ensaiar em casa para levar para as competições. Infelizmente, hoje em dia, é muito comum que a gente faça temporadas fora da nossa cidade. A gente vai pular para outras bandas. Porém, a gente precisa entender que ainda assim, a gente tem que estar seguro, a gente tem que ir para a quadra, tem que ensaiar bastante, tem que treinar bastante. para ter discernimento, a gente precisa ter segurança para estar comandando a banda. Não é fácil, não é simples, tem que ter muito discernimento, muita coerência. Tudo que a gente fizer é tudo que a gente propôs. o Cristiano Menezes ficou aqui. Deixa eu explicar melhor. Assalto, levaram o carro e me deu um tiro. Você, Bambi, foi o primeiro a saber, agora todos que estão na live. Acho que ele quis explicar porque ele é cadeirante, não é? Eu acredito. isso, isso, isso. Fica bem. Que pena, viu, Cris? E a gente espera que você se recupere, né? Eu não sei quanto tempo foi que isso aconteceu, mas espero que você se recupere, que você volte a ser o mesmo de antes. Isso. Atul, Lucas, acho que é esse o nome. Wagner Lima, para mim, é um motivo de inspiração. Em 2010, eu entrei na Famuse de Santo Inês para ser Mó e não escolhi por outra pessoa para mim isso. Ele só quis explicar, né? Que, acho que você é a inspiração dele. Isso. Ele é muito gente boa. A gente se conheceu já pessoalmente. É Atos, né? É Atos. Ele hoje se inspira na Fanesc e ele fez uma temporada na Famuse com o Mó e ele teve vitórias. Ele é muito gente boa. A gente sempre conversou sobre isso. E eu fico lusongeado. Tá? Saudade de você, amigo. Obrigado. Cleber Silva. Observando na final de 2019 uma tendência de elementos de quadrilha nos corpos coreopráticos. O que você acha dessa tendência? Promete grandes espetáculos? Tem como manter a marcialidade? O pessoal de quadrilha na região metropolitana eles vivem muito isso. Quadrilha e fanfarra. Temporada de quadrilha e depois entram de fanfarra. É válido. Sempre tudo é válido. Na arte não tem limitações. A gente só não pode perder realmente essa marcialidade, né? Tem pelotão, por exemplo, que deixa de machar. Macho faz parte da composição da fanfarra. Mas os elementos coreográficos e cênicos que existem já são introduzidos nas quadrilhas e trazê-los para as fanfarras são válidos, sim. As cores, os elementos, os cenários, as introduções cínicas, né? Toda essa composição que vem das quadrilhas que é uma criação também moderna, as nuances modernas são todas válidas na composição da criação de fanfarra também. Ai, ótimo. Bianca Lago, Bia, beijão para você, viu? e Emerson também, manda um beijo para ele. Wagner, você sempre será da nossa família FAMEB. Tudo tem seu tempo, mas as portas sempre estarão abertas, principalmente nas segundas, acho que ela quis dizer, nas segundas gordas. Só as portas entenderão. Obrigado, Bianca. Bianca é uma pessoa que eu gosto muito, né? Bianca é presidente da FAMEB. É uma pessoa de coração incrível. Quando eu cheguei na banda, ela abriu as portas da casa dela, ela abriu as portas da vida dela para mim. Está travando. Nossa, travou, gente, um pouquinho. Vamos ver se ele volta. Está travando, Bamba. Travou. Voltou? Foi a minha que travou? Foi. Misericórdia, depois vai me acabar. Você já está acostumado já, né? Já, já. Já estou, sim. Tem algumas perguntas, acho que passaram aí, gente, mas eu vou fazer aqui as que eu estou vendo, viu? já, Adson Wagner prefere estádios com a churria longe ou as praças em que a churria fica perto? Ave Maria, a gente sempre fez muita churria, né? Aquela gritaria que tem nos concursos. Mas, na verdade, a gente gosta que o público esteja perto da gente. Os eventos em estádio, eles tendem a ser uma apresentação mais fria ou mais concentrada, porque a gente tem tanto público próximo da gente. Ou seja, a gente consegue fazer uma apresentação muito mais técnica, mas a emoção e a avaliação e o nervosismo acabam sendo o mesmo. É, é a imersão de Jesus Santos. Dois minutos sem machaca, reta perda de ponto. Não me lembro disso na nossa associação com relação ao amor. Pelo menos na nossa, não me lembro disso, não. Acho que não tem nada falando sobre isso, não. Júlio Rosa, só Bambi para trazer para a live componentes da Fanpage. Famuzig, Famucieg, Bamupisic e Fampene. Por suas antigas. Pois é. Darlan Tourinho, boa noite, Luiz Wagner. Quando você começou, você acharia qual ia chegar a ser o Mó com tantos títulos? Acho que você deu para entender a pergunta dele. Deu, deu para entender. Não, não deu. Não pensava que iria ser assim. Eu acho que foram construídas naturalmente. Quando eu cheguei a pegar... Na verdade, quando eu comecei a me apresentar na Fanjuco, que eu tive uma proporção maior, uma visibilidade maior. E aí foi quando eu fui entender que havia uma possibilidade de ser muito bom no que eu fazia. E aí eu fui introduzindo, eu fui ensaiando, eu fui treinando, eu fui criando a expectativa e aí deu certo. Graças a Deus. Estou vendo se tem mais alguma perguntinha aqui. Acredito que não. Pessoal, se quiser fazer mais alguma pergunta para ele, estamos aqui à disposição. Acho que vocês estão gostando da live, pessoal. Está aqui muito assíduo te assistindo acho que do início ao fim, tá? Massa! Tem muita gente aqui, muita gente legal aí. isso dá para notar o quanto que você é popular, tá vendo? Obrigado, Adriana. Nesse movimento de fanfarra a gente criou muitos amigos. Foram algumas decorrências, algumas pessoas que a gente acaba se desencontrando, mas tem muita gente que hoje são amigos de vida e que a gente conheceu em fanfarra. Então, esse sentimento, essa concretização mostra para a gente como a gente é feliz nesse movimento e vale a pena fazer parte e continuar dentro dele. Wellington, modo nova geração, é a Oliveira. Wagner, o que você acha se os mores tomassem para si a execução da ordem unida? Você concorda que eles precisam terem uma boa base de ordem unida? Sim, concordo plenamente, amigo, eu já havia falado nisso. Os mores precisam voltar para a quadra para poder fazer a ordem unida, para poder executar seus comandos de vores e bastão, porque quando a gente está na competição é muito pouco tempo para a gente mostrar isso. A fanfarra não é composta só de competição, são ensaios semanais ou de final de semana, a gente precisa estar na quadra, tem que ter meia hora, tem que ter uma hora só para a ordem unida. É uma necessidade, faz parte da composição da banda. A ordem unida. Joselita está me perguntando que tal fazer um festival em dezembro? Bom, gente, fazer um festival em dezembro seria ótimo para a associação ou será ótimo para a associação? Eu não falo a minha associação em si, eu falo para as corporações que a gente não se movimentou. Esse ano é um ano que está todo mundo parado, então seria ótimo, mas diante ao caos que está a saúde pública, nós precisamos ter cautela. Além disso, nós entendemos que os governantes estão gastando muito com essa questão do coronavírus, então nós não sabemos se a gente terá condições de depois que tudo isso passar, e espero que passe logo, a gente consiga fazer alguma coisa em dezembro, mas com certeza estamos pensando sim, estamos pensando em algo desse tipo, em fazer alguma coisa, mas só se for possível, se não for possível, infelizmente, a gente não pode meter os pés pelas mãos, não é isso? Isso aí. Bambi, está melhor que a live de Marília Mendonça, Tiago. Eee, lasqueira! Mel! Olha o quanto que você está popular, viu? Beijo, Tiago, Tiago é um amigo meu lá da nova geração, que era da Bambuca, depois do Fonesc, nova geração, ele pediu para mandar um beijo para ele, beijo, Tiago, beijo! Beijo também! Marcos da Fampa, Bambi, o que você acha de um jurado colocar na planilha que o Mor não tem técnica e uma planilha de final de campeonato? não deve, não deve. Na verdade, quando a gente faz uma avaliação, a gente está fazendo uma avaliação processual da apresentação. Durante o campeonato, as apresentações, elas oscilam, mas dentro do que está sendo visto naquele dia, a função do avaliador é avaliar a apresentação, a composição, e se não for desde o parâmetro de regulamento ou não estiver no agrado, o que deve ser feito? Deve ser orientado um desconto de ponto, porque infelizmente não está dentro do nível esperado, mas tem que ser orientado. Dizer que não tem técnica, isso não existe. É chato, né? Chato. Bom, já de som CPI. Wagner, como era apresentar-se ao lado de Caroline? Ela dava muito trabalho? Fale um pouco. Sim, dava muito trabalho, dá trabalho ainda. Era muito difícil de conscientizar ela das coisas. Ela foi baliza da FAEC. e aí a gente fomos concorrer a uma praça de Salinas em que ela queria usar um uniforme é um uniforme. E aí ela quase desclassifica por conta disso, mas assim, ela era muito dedicada, era uma profissional incrível enquanto baliza, se dedicou de todos os jeitos possíveis, saía de Jequié para Camamu, por conta própria, pagando suas passagens, seus uniformes, seus aparelhos rítmicos, elaboravam suas coreografias com muita técnica, com muita profissionalidade, com irresponsabilidade. Tem muito respeito de muita gente e é alguém que a gente gosta muito, que tem muita visibilidade também dentro do movimento, apesar de ser bem difícil. canal Banda Show. Beijo, Leonardo. Bambi, fala para a gente o seu ponto de vista dos corpos na Bahia. É um coreográfico ou colo guarde? A moda americana vai fazer a cabeça da Bahia ou falta muito? Não, nós só temos na Bahia pelo tom coreográfico. Nós não temos essa modalidade de color, tá? A FAMASHA trouxe uma proposta nos anos passados com elementos e adereços e aparelhos que caracterizavam, tá? Foi a proposta mais próxima que nós tivemos aqui na Bahia, mas nós não temos neste momento um trabalho de color, tá? Apesar do trabalho dos conjuntos coreográficos serem elevadíssimos, né? as nuances, o grau técnico, a dificuldade técnica são elevadíssimos, mas o perfil de color nós não temos na Bahia. Certo. É o William Andrade, Wagner, você assistindo a sua trajetória, você acha que chegou à perfeição? Eita pergunta! É isso aí. O William, ele é moda da Banema de Salvador, a banda toca a Pinha Baiana. Ele começou ano passado a ser moda, já é um destaque incrível, eu quero desejar pra ele muito sucesso na história dele, ele é muito dedicado também, é uma revelação do ano passado, foi uma revelação do ano passado e merece muito, muito, muito sucesso. A pergunta foi... Esqueci. Ah, e agora que eu já passei? E agora? Deixa eu matar aqui. William, William, William... Achei aqui. Achei a trajetória. Não, William, não cheguei à perfeição, não. Quando eu assisto meus vídeos, eu vejo que era muita oscilação de apresentação. Desturava uma praça de um jeito, levava um pote para outro jeito, mas a perfeição não. Tem muita gente boa na Bahia, muita gente boa, mas a perfeição não. Mas eu vou ensaiar para chegar lá. João Pinho, Bambi, o que você acha do regulamento da FAB em relação aos morres? Como? O que você acha do regulamento da FAB em relação aos morres? Trouxeram uma renovação do regulamento em 2016. Já houveram muitas brigas e discussões por causa disso. Quando nós fizemos apenas três itens de avaliação para o periférico morre. Foi o pior erro que houve no regulamento. foi ter enxugado o nosso regulamento do periférico. Hoje, ainda faltam alguns itens para serem acrescentados para poder compor uma planilha coerente para avaliação de morres. Eu acho que a gente precisa que retorne o item de interação com a banda, inclusive, porque foi introduzido o comando de voz, então a gente precisa que esse item volte. O item comando precisa ser avaliado de forma correta. O item marcha precisa ser desmembrado do item garbo, são itens diferentes, uma coisa não liga a outra, mas não tem a ver uma coisa com a outra. É a composição do morro, mas marcha não é a mesma coisa que garbo, então não tem por que ser julgado como um item só. Mas é isso. A gente pode melhorar. Eu pedi para você mandar um beijo para o pai, para a mãe, para ele. Beijo, beijo. R. Sérgio, ele falou comigo lá em cima, mas aí eu passei e terminou travando aqui que as conversas passaram. Mas beijão para você. Ele está perguntando se a pandemia acabar hoje e os campeonatos voltam ou já é descartado o campeonato esse ano já. Então, a gente ainda não conversou sobre isso de fato. A gente está aguardando algumas coisas, mas assim, já é notório que vai ser muito difícil ter campeonato esse ano. Entendeu? Não tem como. Eu até falei aqui um pouquinho antes que a gente está vivendo esse momento e que os governantes eles estão direcionando todo o custo, todo o dinheiro para se tratar a saúde pública. Entendeu? E nós não podemos hoje chegar dizendo que vamos fazer campeonato. Para fazermos campeonato hoje a gente depende de prefeitura, a gente depende dos governantes, de patrocínio principalmente, de quem queira fazer. Então, vai ser um pouco difícil se ter campeonato esse ano. A gente não fala no impossível porque nós temos Deus à nossa frente aí, mas a gente sabe que o quanto vai ser difícil ter campeonato esse ano. Para qualquer associação, eu acredito. Estou falando da minha, mas para qualquer associação vai ser muito difícil ter campeonato esse ano. Deixa eu ver se tem mais. Marcos da Pampa, sauda pelo que representa o movimento. Bambi, fala para a gente da sua rivalidade com o Mor, daí é o Tigre e o Luciano, mas se você se sentir confortável, viu Luiz Wagner, não precisa estar falando. Se você acha que não deve, não vamos falar, porque acho que também nós temos que respeitar o outro. Isso, o Luciano compõe o quadro jurado da FAB, ele joga, a gente, nós, quando éramos imaturos, a gente tinha muitas desavenças, né, éramos amigos, depois ficamos rivais, depois voltamos a ser amigos, e hoje a gente se fala normal, não tem problema mais não, entre eu e ele, ele hoje chegou no patamar que ele queria muito, que era avaliar na FAB, né, graças a Deus, a gente trabalha para conquistar nossos objetivos, e ele chegou lá, e isso é muito positivo, mas é sucesso para o Luciano, a gente não tem mais, isso foi no passado, quando a gente era criança. tem pessoal aqui que está dizendo que você é um mó que a gente tinha o prazer de assistir, Divo, Bambi, você era, para mim, para mim, você é o melhor, Marcos da FAM, para mim, Miranda, Rafa, Bambi, qual o melhor sonho que você tem a realizar, qual o maior sonho que você tem, que tem você a realizar como mó no mundo de bandas Eu quero jogar na Fábio. Não, mas eu pretendo desfilar ainda, gente, muito ainda, só que, devido à pandemia, a gente está sem projetos aqui na região, mas eu preciso, a gente precisa voltar tudo ao normal para a gente poder normalizar as nossas atividades, mas o meu sonho é voltar tudo ao normal. Com certeza, mas você vai chegar lá, porque você, é forte, você acredita, e todo mundo acredita em você, com certeza, em algum momento você vai chegar lá, mas acho que você deve dar para a gente ainda o prazer de ver os seus desfiles, as suas apresentações, porque muita gente gosta muito de você, se espelha muito em você, e depois você se aposenta, aí a gente trata isso aqui, certo? Pronto! Bambi, o mote por elegância e organização, Géu Pinheiro, Emerson Jesus, Magne, Alberto da Bahia, Bambi, o que você acha dos julgamentos do Campeonato para a Mó? Acho que você respondeu um pouquinho disso aí agora, não foi? Foi. Bambi, Dani, Bambi, que será sempre e o mais incrível das referências e inspiração. Olha, pessoal, aí gostam mesmo. Obrigado, obrigado, gente. Fico muito feliz, eu fico muito feliz. Tem pessoas que, às vezes, acham que a gente está se achando, né? Porque as pessoas falam assim, mas é verdade, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente saiu tanto, eu e o Adriano viajava muito, né? Para poder ir para Gandu, para Belmonte, para Porto Seguro, para Ituberá, para Camamô, para J.K., então eu deixei muita coisa para trás para estar vivendo intensamente em Fofar. Então hoje a gente colhe os louros desses momentos. Janderson, Jaderson, Jaderson, eu conheço ele. Pergunta se ele quer ser moda fãs, fãs e juves. Que banda é essa? Eu não conheço a banda. O que? Simples Juvenil? Não é não. Fã? Se juves? Não sei. Não conheço. Mas a gente vai. E ele vai fazer essa banda ainda. Eu já conheço quem é Jaderson. Eu conheço, eu já sei que ele está de palhaçada. Minion Cardoso, se essa pandemia passasse hoje, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Tudo que para ter um campeonato. Ai, meu Deus. Vocês gostam mesmo de campeonato, hein, gente? Gosta mesmo. Essas lives que a gente está fazendo aí, eu acho que assim, é um ponto, é algo positivo para a gente, né? Primeiro porque está unindo muito vocês à associação. Eu vou falar da minha porque é onde eu estou neste momento, né? Então, eu acho que liga muito vocês a gente e vocês se desligam um pouco do representante de vocês dentro da nossa associação. O que é difícil para a gente quando se está lá antes da pandemia e tudo mais, era tornar isso mais próximo de vocês, né? E eu acho que a gente está conseguindo nesse momento estar mais próximo de vocês. Então, assim, a minha sugestão é que a gente curta muito esse momento sempre que puder. A associação vai estar fazendo essas lives, né? Quem sabe chamar novamente Luiz Wagner para falar aqui com a gente novamente. já que ele é uma pessoa que inspira tantas outras pessoas e nós temos outras pessoas aí muito legais também que a gente vai estar trazendo para contribuir bastante com essas lives. Então, curtam bastante essas lives, falem bastante sobre as propostas de vocês com relação a isso, né? Acho que ideias surgirão nesse momento e ano que vem é um ano novo, né? Com novos projetos e aí nós sairemos diferentes. O mundo não será mais o mesmo a partir de 2020. A partir de 2020 até 2019 o mundo era um. A partir de 2020 o mundo será outro. Então, vamos curtir esse momento aqui, né? Vamos nos reinventar como a gente está fazendo aqui para lá na frente a gente progredir. É o que eu penso, viu, Luiz Wagner? E eu compartilho desse pensamento, Adriana. O Rick Santos. Adriana, já que esse ano é notório que não haverá campeonato, o que você acha de ter a temporada 2021 começar mais cedo? Eu acho ótimo. Se for possível, eu acho ótimo. Mas não depende só de nós, associação, certo? Depende, como eu falei, dos governantes, das prefeituras, dos associados, da gente, dos representantes de vocês. Depende de muita coisa para a gente voltar mais cedo. Mas, assim, eu acho que a gente também pode trazer uma outra proposta para voltar mais cedo. Não só como campeonato de bandas e fantasmas, mas a gente pode fazer outras coisas aí para movimentar o mundo de bandas e fantasmas. E aí, as ideias são bem-vindas, viu? Pode trazer para a gente aqui, que a gente gosta muito de ouvir vocês. Eu mesma sou adepta a ouvir vocês o tempo inteiro. Sempre falei isso com a minha diretoria, nós temos uma diretoria, nós somos muito democráticos, aqui todo mundo faz tudo. E a gente pensa junto, a gente se organiza junto e a gente está fazendo essas lives hoje porque todos concordaram, acharam que seria um ótimo momento para poder estar mais perto de vocês. Certo? Nilza Lene Ferreira Bambi, o fato de alguns regulamentos não julgar amor feminino junto com os mores masculinos aumenta a falta de credibilidade para a amor feminina? Não, eu acho que não. Na verdade, quando existe uma competição de amor feminino contra amor masculino, o regulamento serve para os dois, tá? Não existe separação de gêneros para amor, não, como existe para baliza. Então a gente segue o regulamento normal tanto para uma masculina como para uma feminina porque o comando é um só, ele não tem divergência de sexo não e nem gênero. O Banda Show está dizendo aqui, Bambi, agora que você está de cara com a nossa querida presidente, não seria um bom momento de expor suas ideias e anseios como você faz no grupo da FAB no Facebook? expõe o seu ponto de vista do regulamento? Sim, sobre o regulamento a gente já falou um pouco já, Léo. É, na verdade, como eu falei, a composição da Assembleia, da Associação, somos nós associados. Os nossos dirigentes precisam ter discernimento sobre as nossas propostas. A gente deve levar para os nossos dirigentes tudo o que a gente pensa e eles levarem isso para a Associação. Porque não adianta estar indo um monte de mall para lá, um monte de coreógrafos para lá, passar três, quatro horas para falar 25 minutos, 40 minutos sobre um assunto, tá? Em que ninguém está entendendo. Ou seja, todo mundo tem que falar uma mesma linguagem. Os dirigentes precisam ter discernimento de que eles precisam debater sobre o regulamento de aspecto de pretação, aspecto musical, linha de frente. Da mesma forma, a composição da fanfare ela compõe dentro de casa, da quadra da gente e a gente leva isso para a Associação. Então, assim, o regulamento ele é fechado de acordo com o debate em Assembleia. Então, os nossos dirigentes eles precisam levar as nossas ideias para a Assembleia e debater junto com a Associação, com a gestão, entendeu? Mas, a presidente, a vice-presidente, a diretoria, não é eles que bateu a martela e falaram assim tem que ser assim. A gente sabe que não é assim. São os nossos associados. Então, por muitas vezes as falhas acontecem porque a gente não conversa com o nosso dirigente, porque os moros, as balizas, os instrutores de frente, eles não debatem as suas convicções com os dirigentes em casa. Então, acaba que, infelizmente, as coisas não progridem dentro de casa e a bagunça dentro de casa é levada para a reunião e ninguém se entende e o dirigente também não se entende e às vezes não tem conhecimento do que está sendo votado, do que está sendo discutido e faz de qualquer jeito porque a bagunça começa em casa. Justamente. Assim, eu tenho um conselho, vou chamar de conselho. Vocês têm os grupos de vocês de Mó, tem grupo de Baliza, tem grupo de Coreográficos e tudo mais. Acredito que dentro desses grupos existem aquelas pessoas que são as pessoas que são líderes dentro da sua corporação naquela, como é que eu chamo, no Coreográfico, no Mó e tudo mais. E vocês têm esses grupos. Olha como ficou tão mais fácil, na minha opinião. Vocês se organizarem, tirar as ideias que vocês achem legais, se reunirem, certo? Se reunirem e trazer um representante de vocês como Mó, um representante de vocês como Coreográfico, um representante como Baliza, um representante como Cívico e etc. Para, dentro da associação, para compor, né, a nossa comissão do campeonato. Porque, assim, as reuniões que nós fazemos com relação à comissão são reuniões grandes, às vezes, exaustivas, a gente passa um dia inteiro, são pessoas que estão em várias cidades longe de Salvador e que se colocam à disposição de virem, né, para trazer uma mudança para o regulamento da associação. Então, ninguém vai conseguir fazer tudo, né, tudo. Mas, se hoje nós temos essa ferramenta que é Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., para que possam se reunir, tirar o melhor de tudo, onde todos concordem ou a grande maioria concorde com isso, se reúne, faz esse grupo, né, conversa com o seu líder, conversa com o seu regente, o representante legal, que, com certeza, vocês farão uma diferença aqui dentro para a gente também, entendeu? Dentro da associação. porque nós estamos aqui abertos para ouvir, para entender vocês, para trazer o melhor para vocês, porque a gente não quer que a FAB fique para trás, né, a gente quer que a nossa associação o tempo todo ela cresça, ela cresça, então, independente de eu estar na frente, qualquer uma outra pessoa que esteja aqui na frente da associação, ela vai ter a mesma visão de colocar a associação para andar, né, nós hoje temos 28 anos de associação, então, assim, ela foi construída com muito esforço, foi, é, Jorge Macorreio passou por aqui, Edmilson passou por aqui, Edvaldo passou por aqui, Gerson Camudivino passou por aqui, né, Gil, nossa, muita gente, olha, Raimunda, né, antes de mim, e eu estou aqui nesse momento, né, com vocês, tentando contribuir da melhor forma possível, porque, assim, quem está sempre na frente do grupo, vai ser apontado, né, a gente é muito apontado, as pessoas criticam muito quem está na frente, quem se expõe, mas a gente está aqui para isso também, então, assim, a minha opinião para vocês é que façam isso, né, se reúnam, se organizem, de forma organizada, porque, se for gritando, aos berros e tudo mais, não vai acontecer, não vai acontecer, né, é a minha opinião. Concordo, concordo, tudo é a gente agregar conhecimento, né, de forma coerente, de forma ordena, né, e ter bom senso, gente, a gente precisa realmente se organizar, há um tempo atrás, Valdeci e Anderson, nós montamos um grupo, acho que faz dois anos, se não me engano, e para poder, né, juntar todas as nossas ideias, nossos ideais, e eleger um representante para a outra associação, né, falar sobre isso para todo mundo, para todo mundo conhecer que nós somos organizados, que nós temos vontade, que nós temos alguns débitos, e que nós queríamos muito que fôssemos ouvidos, mas, como a Adriana falou, a gente precisa de organização para poder ser ouvidos diante de toda a associação. Com certeza. É a Famba de Abrantes, Fampa, eu quero que você, no desfile de Abrantes, à frente da nossa corporação, se você não der este ano, vai ser o ano que vem, e não aceito não como resposta. Tá ligado aí? Tá combinado. Já estão chegando as propostas para você. É verdade. A Rafa, Bambi, o fato de alguns regulamentos não julgar a morte feminina junto com o mores masculinos aumenta a falta de credibilidade para a morte feminina? Eu acho que eu já respondi essa, não foi? Tá. muito grande, visto por parte do corpo musical. Concorda que o uniforme... Bom, é... Well, o comandante Mó hoje está com uma evolução muito grande, com uma evolução muito grande, e é visto como parte do corpo musical. Você concorda? Mas o uniforme é diferente. Você acha que o Mó deveria ter o mesmo figurino? Sobre o figurino, é um destaque, é comandante, ele é composição da banda, porque ele comanda a banda, então é uma composição, mas sobre o uniforme, a gente sempre teve uma tradição aqui na Bahia de ser diferente. Tinha o Mó e inclusive o próprio Wellington tem uniformes espetaculares à frente das bandas. Mas, se o Mó se apresentar com o uniforme praticamente igual da banda, não é um problema, não é um erro. Mas, por ser um destaque, o uniforme tem que estar dentro do padrão, seguindo o padrão, a mesma linguagem de design da banda. Isso é uma regra. Não tem como uma banda estar toda de preto e o Mó em torno de vermelho e rosa. Não segue os padrões. Ele precisa estar dentro dos padrões de linha, de desenho, de design do uniforme da banda e cores também. Ele tem que estar padrão ao uniforme da banda. Alguém está perguntando, Darlan, Antourinho. Boa noite, como é o nome da presidente da FAB? Nossa, meu nome é Adriana Aparecida. Né? Tá aí, né? Prazer em conhecê-lo. Minion Cardoso. Essa pandemia serviu para nos valorizarmos. Cada passo e etapa da gente. Antes, a gente reclamava de ensaios cansativos e hoje sentimos uma saudade imensa. Às vezes, eu choro sozinha. Isso é verdade. Com certeza, tudo está fazendo falta para todo mundo aí, viu? É verdade. Todo mundo. Mas é um momento, como eu disse, para a gente se reinventar. A gente precisa pensar em algo bem legal para se distrair, para se renovar. quem sabe isso aqui não é um workshop, onde a gente está levando conhecimento. Quem sabe se daqui a gente não vai sair muito melhor lá na frente. Quem sabe no campeonato lá em 2021 e os mores não venham com alta performance, todos eles. E aí, como é que vai ficar o corpo de jurado com relação a isso? Vai ser muito difícil. Então, tira isso treinem bastante e façam os estudos de vocês e venham mais fortes. Queno Assis, Bambi, vou ter que sair, você anda e você ainda não me respondeu o que você acha de Noelia na locução. Eu não tinha visto essa pergunta. Queno Assis perguntou de Noelia. Isso. A gente estava falando no grupo com Noelia faz a locução, acho que é oficial ela, né? É oficial da Fábio. Tem algumas praças que a Noelia conversa tanto, que a Noelia conversa tanto, teve em Gandu mesmo que ela estava atrás do Cooler, do Cooler de Valdeban, né? Então, acaba que ela às vezes exagera um pouquinho na locução. mas é a que fala o nome do Cooler das bandas. Noelia conhece o movimento há muito tempo, tá lendo o movimento há muito tempo, né? Respeita as bandas e a gente como deve ser. Noelia é muito querida por todo mundo e respeita muita gente. Eu acredito que... Ah, e agora? É um momento de... É uma crítica construtiva, né? Eu acredito que vocês gostem muito da locução dela, né? Sim, é muito clara e objetiva. Uma crítica para que ela melhore em alguns aspectos, porque nós não somos perfeitos. Isso, ela pode ser mais objetiva na locução, por exemplo, ela pode fazer comentários durante os intervalos, não é um problema, mas durante a locução, por exemplo, né? Às vezes foge um pouquinho, mas não quer dizer que ela não seja uma má locutora, não, pelo contrário, é a melhor que a gente tem, mas pode diminuir um pouco os excessos. Bom, Miranda Rafa, Adriana, nós do Baixo Sul sentimos falta de campeonatos da FAB no Baixo Sul. Tem algo que interesse para... Que interfere para que não... Para não ter no lado de cá? Não, de jeito nenhum. Na verdade, na verdade, nós temos poucas bandas que participam da nossa associação aqui do Baixo Sul, né? Porém, a necessidade é trazer, é se querer fazer um campeonato no Baixo Sul. Então, a gente precisa da proposta, né? Vocês precisam trazer o representante de vocês, a prefeitura de vocês, precisam ter interesse em querer fazer o evento aí, na cidade de vocês, que para a nossa associação vai ser um prazer estar perto de vocês. Nós gostaríamos de alcançar todos na Bahia, todos. Mas, infelizmente, a gente não consegue por falta de estrutura, né? Porque a gente não tem a condição necessária para se estar presente em todos os lugares dentro da Bahia. Nós gostaríamos, sim, de fazer visitas. É algo que eu gostaria muito de ter feito. Visitas, né? Nas bandas de... Todas as bandas que nós temos na associação e até as que nós... As que não são da minha associação, eu gostaria de fazer uma visita, independente de estar ou não na minha associação, mas para ter o conhecimento, para entender a necessidade. Eu gostaria muito de ter feito isso, né? É algo que... A se pensar aí para frente, né? Agne vai ser meu representante como humor e coreográfico. Ótimo. Gente, a gente já está chegando de novo a uma final de live, viu? A gente só tem agora sete minutos. Eu acho que todo mundo já fez aqui muitas perguntas, a maioria aqui estão sendo repetidas pelo que eu estou vendo. Muito bom, o final Banda Show falou muito bom, Adriana. É importante salientar que é em vídeo aberto à comunidade fanfarreira para ver se eles entendem um pouco que a mudança vem dos associados e a direção da FAB faz valer a vontade da maioria. É isso mesmo. Nós aqui da associação, nós como diretores, eu como presidente da associação, a gente faz valer o que o regulamento, a proposta de vocês dentro do regulamento. Então, vocês trouxeram a proposta, a Assembleia bateu o martelo, disse que aquilo era verdade e então a gente vai levar a verdade para dentro do campeonato. A nossa associação também, ela não quer ser voltada apenas para a campeonato. A gente vislumbra outras coisas, a gente corre atrás de outras coisas, principalmente com relação à contratação dos regentes, a valorização das bandas e fanfases dentro do estado da Bahia, de criar uma coordenação de bandas e fanfases, tudo isso a gente vem correndo atrás. Mas assim, é uma luta, é cansativa, a gente está o tempo todo dentro de secretaria, de falar com o governo, de falar com o secretário, de falar com isso, de fazer um GT. Nossa, é muita coisa. E a gente tenta fazer com que dê certo. A gente plantou uma semente e com certeza em algum momento ela vai dar fruto. A gente vai esperar por isso, com certeza, para o futuro. Bom, gente, assim, eu vou, eu acho que eu já vou me despedir, vou pedir para Luiz Wagner fazer as suas considerações, né, estou vendo que o pessoal tem muita saudade, tem o Géu Pinheiro, diz que eu sou ótima, obrigada, Géu. Bom, tem o pessoal aqui dizendo, dando parabéns para as nossas lives, e eu já quero agradecer, mas vamos deixar a Bambi falar um pouquinho aí, certo? E aí a gente finaliza, nós só temos agora quatro minutos. Pronto, vamos lá, Júlio. Foi massa, eu acho que essas lives estão sendo produtivas enquanto as pessoas estiverem abertas para poder estar absorvendo os conhecimentos, tudo que for falar, tudo que for criticado, tudo que for abordado nessas lives é válido, tá? Desde a locução de Noelia na live como ela fez, como foi com a Edilene, como foi com os músicos, como foi a primeira que foi com a Ana, que foi incrível, como foi com o Zé Danes e com todo mundo. A gente deve abrir nossa mente que certas opiniões são válidas, eu trouxe aqui as minhas opiniões, como as minhas vivências, né? Não são palavras técnicas, não são coerências para alguns ou de certas para outros, mas é como eu penso, né? E considero isso que seja válido. Tem pessoas muito boas na Bahia que devem ser ouvidas, que devem ser convidadas para estar fazendo essas lives, tem muita coisa para falar legal e assim como tem pessoas que precisam abrir os olhos e o coração para entender que nesse momento a associação tem uma obrigação de estar interagindo com a gente, é o que está sendo feito, tá? Todo conhecimento é válido, eu queria falar com os meninos do grupo lá que a gente tem de maior luz de baliza que eu tentei falar para todo mundo, para todo mundo que estava na live, né? Que a gente tem voz, que a gente tem chance, que a gente tem oportunidade, que a gente precisa só ter o conhecimento, né? De que nossos dirigentes precisam respeitar a gente enquanto morres, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto artistas que nós somos dedicados, né? E levar isso em consideração tanto para a associação, quanto para os ensaios, quanto para as apresentações, para os municípios, para tudo que nós fizermos, aí a gente tem que ser considerado profissionais da área, tá bom? Os meus amigos que estiveram até agora, a gente fez uma quantidade legal de membros aqui na live, né? De seguidores. Muito obrigado por sempre, o carinho de sempre, o pessoal que considera a mim um excelente mall, muito obrigado, né? Os que estão começando, desejo sucesso para vocês, se precisarem de mim, é só me chamar no direct, no privado, que a gente conversa. E é isso, quero que todo mundo fique bem, né? Quero poder participar de outros momentos como esse, que agregue conhecimento, e assim como outras lives virão, eu também estaria assistindo para poder estar colhendo mais e mais conhecimento. Um abraço especial para a Emerson, que está na live desde o começo, que é um grande profissional da área de coreografia, que eu acho que deve ser chamado também aqui, Adriana, para a live, para falar de coreografia, que é uma pessoa que hoje é exemplo, tanto ele como o Danilo Brumatti, são nomes fortes aqui na Bahia, além de baliza, de regentes, muita gente massa que a gente tem no Estado, e que às vezes não se valorizam por não se conhecer, por não explorar as suas verdades, é a forma de estar falando, de estar expressando, e é tudo muito válido, eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente faz isso. É, o canal Banda Show fala, Adriana fala para os convidados, que o padrão que vocês querem é esse, Bambi todo maquiado ter trabalhado no Pó Compacto. Obrigado, Léo. Gente, assim, eu gostaria muito de agradecer a vocês, né, pela contribuição que vocês têm nos dado, né, nós estamos gostando muito de fazer essas lives, né, e ter vocês mais perto da gente, como eu falei mais cedo, é muito importante, eu sempre gostei disso, eu sempre falei sobre isso com a minha diretoria, que eu gosto muito de estar perto de vocês, de ouvirem o que vocês têm para nos oferecer e para que a gente possa mudar essa história da associação. Mudar não porque nós não somos bons, mudar porque nós sempre, nós vamos sempre precisar ser melhor lá na frente, né, e na verdade nós merecemos isso, né, independente de qualquer coisa, nós fazemos, nós trabalhamos aqui voluntariamente, independente de qualquer coisa, estamos tentando fazer o nosso trabalho, eu e a minha diretoria, nós estamos aqui justamente fazendo isso de forma voluntária, porque nós gostamos do movimento, hoje eu não tenho banda, né, não tenho fomparra, não tenho nada, só tenho associação, só tenho vocês para amar, né, e assim, eu amo de paixão, eu gosto muito desse movimento de bandas e fompadas, eu quero muito que ele cresça, eu quero muito que ele seja valorizado, eu quero muito que as pessoas entendam que isso aqui é realmente um espetáculo, a gente pode fazer um espetáculo disso aqui, a gente pode mudar a vida de muitas pessoas através da nossa cultura, que é as bandas e fompadas. Mas é isso, gente, ó, vou dar um tchauzinho para vocês, muito obrigada, nossa live está acabando, viu, e aí a gente entra em contato, eu quero que vocês mandem para a gente ideias para a gente estar fazendo nas nossas lives, tá bom? Obrigado, obrigado, gente, obrigado a todo mundo, foi massa, obrigado a Fábio, obrigado a Adriana, obrigado Raimundo pelo contato, obrigado Everton, obrigado Marcos, todo mundo, viu, desejo felicidade para vocês, prosperidade, que a gente continue crescendo. Obrigadão, tchau, tchau, gente, beijo e até mais. Beijo. Tchau, 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 tchau,